Então, um criminoso, um ladrão que sabe que vai morrer. Um deles. O outro continua zombando. Agora, ele muda a sua retórica. Ele muda a sua forma de pensar. Muda o coração. Então, agora ele não participa da roda dos escarnecedores. Ele não participa da roda dos zombadores. O que ele faz agora? Ele diz, ei! Ei, você! Tu não temes a Deus? Nós merecemos estar aqui. Senhor! Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, uma outra pessoa da cruz é chamada a atenção. Jesus está sentindo dores. Sim ou não? Dor na carne, dor na alma, no espírito. Nós já pregamos sobre isso. Então, aquele ladrão podia dar um tema para essa palavra. O dia que o ladrão chamou a atenção de Jesus. Coloque o tema dessa palavra de hoje. Pode pôr. O dia em que um ladrão, um criminoso, chamou a atenção de Jesus. Poderia dar um outro tema. O homem que entrou no céu sem pedir perdão para Deus. É possível isso? É possível entrar no céu sem pedir perdão para Deus? É possível? Sim ou não? A gente acabou de ler o texto. Esse ladrão pediu perdão, mas reconheceu. Tem muita gente pedindo perdão da boca para fora, mas não reconhece os seus atos. Tem muita gente que é ligeira. Me perdoa, me perdoa, mas a atitude não muda. Continua sendo a mesma desgraça. Praticando as mesmas coisas. Existe uma coisa que Deus não abre mão e quando o homem faz isso, ele ama. É quando um ser humano reconhece a sua transgressão. Ele diz, primeiro ele reconhece. Tu não temes a Deus, ele reconhece a existência de Deus. Hoje, o marxismo cultural quer tirar Deus do coração das pessoas. Tem até partidos políticos que trabalham em prol disso. E como você vai saber quais são? Aqueles que lutam a favor do aborto, que é contra a família, contra tudo que é bom. E agora é a favor de tudo que é ruim. É uma desgraça. Só no Brasil para ter esses lixos. E aí, ele diz. Tu não temes a Deus? Então ele reconhece a existência de Deus. Segundo, aquele ladrão, aquele criminoso, ele diz. Nós merecemos estar aqui. Admissão de culpa. Ele admite a sua culpa. Eu mereço estar aqui. Esse homem nada mais fez. Senhor, reconhece Jesus Cristo como? Como? Romanos capítulo 10, versículo 9. Todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, conhecer Jesus como? Senhor. Outra coisa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus Cristo é o quê? Rei. Fala comigo, rei. Fala, Jesus é rei. Então ele chama a atenção de Jesus. O criminoso, o ladrão que chamou a atenção de Jesus. E Jesus deu para ele de graça a vida eterna no paraíso. E o pastor Maurício? Eu vou repetir para vocês. O ladrão, o criminoso, o assassino, que chamou a atenção de Jesus na cruz. Ganhou de Jesus. Ganhou de Jesus o perdão e a vida eterna no paraíso. Por quê? Porque reconheceu a existência de Deus. Porque admitiu as culpas. Reconheceu Jesus como Senhor. E quarto, lembrou que Jesus é rei. Ficamos de pé em nome de Jesus. Fala comigo isso. Fala isso. Nos dá esperança. Reconheça a existência de Deus. Não deixa ninguém tirar isso da tua vida. Cadê os jovens, os adolescentes que querem entrar numa faculdade, numa universidade? Levanta as mãos, por favor. Jovens. Amém. Levanta a mão, por favor. Levanta aí, por favor. Deixa eu orar para vocês. Senhor Deus e Pai, toma esses jovens em tuas mãos. Dê graça a eles. Dê sabedoria a eles. Esses rapazes, essas moças. Até mulheres, homens também. Todos que querem entrar numa faculdade, universidade aí, casados, mais velhos, vovô, vovó. Em nome de Jesus. Senhor, e eles chegando lá. Não deixe eles cair no laço do marxismo cultural. Na obra maligna, diabólica, comunista, socialista. Não permitas que eles sejam enganados e ludibriados. Mas que se posicionem reconhecendo a existência de Deus. Sabendo que precisa de perdão. Jesus como rei. E senhor dos senhores. Em nome de Jesus. Você não pode... Eu vou falar um português bem claro. E eu sei que tem pessoas aqui dentro, muito cultas. E eu fico até preocupado. Porque... Pensa num homem que a gramática é muito limitada. O meu vocabulário é limitado. Meus filhos me corrigem. E eu estou aprendendo aí, depois de velho. Mas eu vou falar uma coisa que é bem clara. Porque está sendo transmitido através da rádio. E vai para tudo quanto é lugar. Quem vai pela cabeça dos outros... Não falei. É piolho. Agora falei. Quando chegar alguém... Chegar para você dizendo que Deus não existe. E tentar lhe convencer que Deus não existe. Que tudo isso é obra do acaso. Obra do Big Bang. Big Bang. Tenha um momento de sensateza e pergunta para essa pessoa. Faça ela pensar. Responda fazendo pergunta. Se você me convencer... A fazer parte da sua religião. Dos que não crê em Deus. Porque é uma religião. O que eu vou ganhar com isso? Me responda por favor. O que eu vou ganhar fazendo parte do seu time? De décima divisão. Porque você está querendo me tirar da primeira divisão. De um time que não perde. Ganha todas. E você está querendo que eu faça parte do décimo quinto. Da décima quinta divisão. O que eu vou ganhar com isso? Indo lá para a ralé. Me diga. Faça ela pensar. Porque eu sou feliz com o que eu tenho. Com quem eu sou. E sei para onde vou. Conte-me um pouco da sua vida. Eu posso contar um pouco da minha. Como você vive? Faça as pessoas pensarem. Ou mostre uns vídeos. Fala-se. Vou fazer o seguinte. Eu vou parar para pensar. Me dê uma semana para eu pensar. Se eu mudo ou não. Aí você vai no YouTube. Pega os vídeos. Pega as fotos daquelas pessoas. Antes e depois de virar marxista cultural. Pega a foto daquela cantora Gaspel. Como que é? Priscila Alcântara. Estou dando o nome dela. Pega a foto da Priscila Alcântara. Quando ela supostamente andava com Jesus. E agora que ela está andando sem Jesus. E você vai ver a degradação da fisonomia. Fala comigo. Quem tem o Espírito de Deus. Tem um rosto diferente. Tem um sorriso diferente. Tem uma aparência diferente. Tem alegria no coração. Não é, irmão? Olha aí o casal aí. Olha aí para a tua amada. Olha para o teu amado. Isso. Olha aí. Sorriso. Isso. Olha aí. Olha o sorriso. Houve mudança ou não houve mudança? Ou nasceu crente? Nasceu crente? Não, né? E a irmã dele? Só Deus na causa, né? Mas Deus entrou na causa, não foi, irmão? Mudou ou não mudou? Olha o rosto dele aí. Olha para ela. Fica de frente, puta. Olha. Olha aí que coisa linda. Quem faz isso é só Jesus, não é, irmão? Minha irmã. Deus mudou a vida dele ou não? Dá para ver no sorriso. Eu vou mostrar uma foto minha antes. Eu tenho essa foto guardada. Numa roda com amigos bebendo cerveja. Sem camisa. Só Jesus. Eu não nasci crente, não, tá, irmão? Cara, eu vou fazer um apelo hoje diferente. Antes deles cantarem a música. Talvez você não está no nível daquele ladrão, daquele criminoso. Mas não importa o nível de quando você anda. Mas você precisa reconhecer a existência de Deus. Você precisa admitir as suas culpas. Aceitar a Jesus como Senhor. E se assim você fizer, você estará com Ele eternamente no paraíso. Voltará com Ele nas nuvens. E participaremos de uma grande luta para preparar essa terra para receber a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter um encontro maravilhoso com Ele nessa noite. Eu quero te chamar aqui em nome de Jesus. Cadê o rapaz aí? Eu quero lhe chamar aqui. Eu quero te chamar aqui em nome. Eu vou descer. Vai ter umas pessoas que vão vir aqui. Eu quero que vocês não coloquem a câmera neles. Não filme essas pessoas. Vem filho. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite. Hoje é a noite de você reconhecer. Hoje é a noite de você admitir as culpas. Hoje é a noite de você reconhecer a existência de Deus. Admitir as suas culpas. Hoje é a noite de você se voltar para o Senhor. Deus tem um perdão para você. 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 Vem filho. Vem filho. Em nome de Jesus. Tem mais vidas para vir para cá. Em nome do Senhor Jesus. Já está chegando pessoas aqui. Vem filho. Vem filha. Por mais duro. Por mais duro que seja teu coração. Hoje Deus entrou nessa tua história. Hoje vai mudar a história. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem filho. Vem filha. Em nome de Jesus. Hoje você reconhece a existência de Deus. Hoje você admite as suas culpas. Hoje você reconhece Jesus como Senhor. Hoje você recebe Ele como Rei. Como Rei. Como Rei. Como Rei. Vem filho. Vem filha. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá honra. Ele voltará para governar as nações em amor. Que roja o leão. Que roja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que roja o leão. E que a terra estremeça. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Ele voltará. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará. Ele voltará. Para governar. Para governar. Para governar. As nações. Em amor. E que roja o leão. Que roja o leão. Que roja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus